As coisas a poder E de repente, sempre com o azul Beleza, no fio de cabelo, areias do Egito A alma pode ser azul Beleza, as cores acontecem pra você também As cores acontecem pra você As cores acontecem pra você também As cores acontecem pra você No céu, a terra é blue O negro é o som azul Do polo norte ao polo sul Seus olhos transbordando azul As cores acontecem pra você também Sempre com o azul Beleza, no fio de cabelo, areias do Egito A alma pode ser azul Beleza, as cores acontecem pra você também 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 No céu, a terra é blue O negro é o som azul Do polo norte ao polo sul Seus olhos transbordando azul O céu, a terra é blue No céu, a terra é blue O negro é o som azul No céu, a terra é blue Do polo norte ao polo sul Seus olhos transbordando azul Do céu, a terra é blue Do céu, a terra é blue O negro é o som azul Do polo norte ao polo sul Seus olhos transbordando azul Do-ru-ru-ru Do pelos手 Do-ru-ru A terra é blue Se inscreva no canal